E aí pessoal, tudo bom com vocês novamente? Bom, mais um unboxing que vai ser realizado hoje No caso desse vídeo que vai se tornar um vídeo entre aspas antigo Porque eu não vou postar exatamente no momento que eu estou gravando Vou postar semanas depois Pra não ficar aquela coisa de ter um vídeo por dia Isso é muito cansativo, então acho que é legal fazer com que ele seja um pouco especial E pra isso é necessário dar um tempinho, uma espaçada Bom, deixou aqui mais uma nova encomenda Tá bem aqui E agora Aqui ó, bem aqui né O que será que é isso, né? O que será? Bem, vamos lá Eu vou ver se eu consigo abrir isso aqui Com a tesoura mesmo Vamos ver se é isso, se é possível Chegou hoje Ultimamente algumas encomendas têm se tornado rápidas pra serem entregues Porque o prazo de entrega disso aqui, pra chegar Era de aproximadamente duas semanas Chegou em quatro dias Então Deixa eu ensinar uma coisa aqui dentro Não, é plástico bolho Acho que é lá pros meus filhos brincarem Depois a gente vê, plástico bolho Tá aí Mais um brinquedo Deixa eu dar pra ver daqui Mais ou menos assim, é possível É o Master System Portátil Plug and Play Dá pra jogar até na TV também Outro portátil da Tectoy Assim como o Atari Flashback Portátil E também o Mega Drive Portátil Agora O Master System Portátil também Não assistir esse produto Caso o Lacre, se o Lacre estiver revelado Aqui tem a lista de jogos, né? Então Eu vou abrir aqui o Tem muitos reviews desse negócio Eu vou fazer um review depois Como sempre Esse é o unboxing E depois vem os reviews, né? Aqui eu tô levendo do Do NES Tá ali inclusive Esse virou minha menina dos olhos Esse Nintendo aí Adquirido do Douglas Silva E também do Atari Portátil Que eu já fiz um unboxing dele também Então eu vou tentar abrir aqui agora a caixa Sem maiores dificuldades Tá lacrado Eu tenho que quebrar o rack Ele vem com um manual de instruções Olha que legal Manual de instruções, né? Deixa eu ver se ele é um livrinho grossinho Ah, é É sim Eu gosto quando o livro é assim Com o superão mesmo Barato, hein? A aparência do videogame E lista de botões Um manualzinho bacana São É... Três pilhas AAA Ou seja, aquelas pilhas bem pequenininhas Ótimo É... Parece que você é aquelas AA Então Com pilha é bacana, cara Com pilha é bacana Mais do que uma bateria que pode vir a viciar Então com pilha a gente vai Trocando, né? Pilha é bacana Aí tem aqui os jogos Depois eu leio a lista Tá falando sobre os jogos Como é que é o jogo que tem que fazer Fera, cara Fera Certificado de garantia Correio de barro E aqui tá o garoto Controle é similar ao do Atari Flashback Ahm... Tem que uma chavinha aqui dentro, ó Vocês podem ver Pra poder a gente... Colocar as pilhas, ó A chave própria pra colocar as pilhas Que barato Gostei disso Chique, hein? Que chave legal Uma caixa bonita E logo o Sonic, né? Colocar o Sonic Ao invés do Alex Kidd Eu não vou ligá-lo agora, né? Como eu disse Eu vou fazer isso depois Mas tá aqui a tela dele, né? Tela pequena Tá igualzinho O Mega Drive E o Atari Olha lá Aqui é o menu E o outro botão aqui de cima Aqui é o Start Botão B Botão A Direcional aqui Que vai ser melhor que os outros, viu? Acho que eles perceberam Que o direcional do Mega Drive É muito ruim E melhoraram no Atari E melhoraram ainda mais Agora com o... O Master System portátil aqui Aí aqui tem o Video Out Pra você ligar Né? Isso aqui não vem no aparelho É, bom que diminui o custo Já vem pra ligar e desligar Controle de volume E aqui fone de ouvido, né? Então isso aqui não tem Carregador de pilha Carregador de bateria, quer dizer Então não tem aquele slotzinho E aqui a gente Tira a tampa E insere as pilhas Basicamente é um jogo bem bacana É bem levinho, tá? Ele não é pesado Ele é bem leve É até perigoso isso Ou não, né? Não sei Porque às vezes por ser pesado É mais fácil quebrar Então por ser mais leve Fica mais tranquilo E tá bem bonito As cores são legais, né? Lembra aquele preto e vermelho Do Master System original Controle totalmente diferente Mas só as cores que lembram, né? Preto e vermelho Gostei da aquisição Depois eu vou fazer o review E aí vem os prós e contras do videogame Que serão apresentados Assim como também do... Os outros videogames, né? Que eu ainda não tive o tempo de fazer Mas aos poucos eu vou fazendo Os reviews de cada um Bom, gente, então Muito obrigado a todos aí Olha que legal Já a câmera que não caiu Não derrubei nada no chão hoje, né? Muito obrigado aí Por ter assistido ao vídeo E que vocês tenham todos um dia Noite e tarde maravilhosos Muito obrigado por acompanharem Até a próxima, gente Valeu! Poxa, que barato, né, cara? Esse negocinho aqui É muito bonito Eu gostei Poxa, que barato, né?